Boa rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vamos reativar a mobilete, na verdade reativar não, apenas regular ela e botar para dar um rolê, porque a 160 como vocês viram aí, 160 quebrou né mano, então eu preciso de uma moto para andar, a BM está parada, a BM está lá na Power fazendo escapamento, vai fazer uns trampinhos também lá no Guzinho, a Ninja está lá no Power desmontada, teve que desmontar o motor, deu um probleminha aí, apareceu um problema no motor, o motor lá, teve que desmontar, 09 vendi, estou sem moto, estou de a pé, estou de a pé não, agora estou de mobilete, vamos fazer uns ajustes no cabulador aí, bora para o vidro Kleber já está aqui na ativa já, vai dar conta de regular esse cabulador aí Klebão? Vamos passar um arzinho nele, que estava funcionando bem, a moto está meio ruim de ligar, agora não sei se a vela está ruim, se o cabulador está meio sujo Vamos verificar aqui para ver se ele já tem sucesso, se ele já sai louco no mundo Já, já colocou, já abasteceu já, já colocou? Já abasteceu já, pega ali o combustível ali, olha Olha o combustível aqui rapaziada, olha o combustível, combustível aí, a cor desse combustível aqui ó, é álcool, está a moto andando álcool rapaziada ó Álcool com o óleo aí de kart né ó, está filé, então, quanto, é cinco litros? Não, quanto você cabe no tanque aí, dois litros? Não, mas ficaram uns dois litros no máximo, dois litros? Ah, mas para me envordar dá para uma semana inteira eu acho né Boa, dá rapaz, apesar que se enrolar o cabelo, bebe, olha aqui, o cavalo que corre, bebe E o bogo aí que é forte, o bogo corre mesmo, aí dá na minha mão aqui, eu já quebro ela rapidinho, olha quebrei a 160 Ah, deixa eu ver a cor desse quebrador aí, nossa, hoje está tudo preto mano, está meio ruim para ligar ela rapaziada, então vamos ver que Ah, vamos desmontar esse bicho, ela vai desmontar aqui, vamos ver que bicho que vai, daqui eu ligo ela para vocês e hoje eu vou embora com ela, hoje eu vou embora de mobilete, o Sadex Vamos ver como é que está lá dentro a situação, vamos ver, vamos ver, deixa eu tirar o... Olha o Powerjet que você falou aqui Rick, está vendo aqui ó, só que esse aqui tem o lugar original de pegar, aí os caras estão pegando aqui ó, os caras estão fazendo um Powerjet caseiro, viu, os caras estão fazendo Entendeu? E aqui tem regulagem de reclê, entendeu? Nossa, aí aqui mano Ixi, a boia está enroscada, faz o combustível, por isso que não pega Ah, por isso que não vem mano, aí rapaziada, olha Nossa, mais caralho que você traz aqui mano? Faz tempo que não limpa né? Não, nunca limpou, desde quando eu comprei a mobilete estava tipo mais de um ano parada Funcionou em pau né? Funcionou desse jeito aí, nem limpa o cabrador A gente estava andando, estava bom, então por isso que ela estava meio ruimzinha dando falta então que era bom Já vai ficar boa agora Nossa, agora eu vou acabar desmontando ó Fechou, faz uma limpeza para nós né? Já volta, volta para a galera Fecha essa limpeza aí Fechou? Tudo lavado Rapaz, mas tem quebrador aqui hein, Cremão Quebrador Dá para pôr um cabrador de um XR1 350 ali não, mobilete XR1 350 aqui quebrado, nós vamos tentar recuperar o corpo ó Aí ó, entendeu? Vamos recuperar o corpo desse XR3, XR350 Tem que ter esse aí, famoso queirinho aqui ó É, é isso aí O famoso quem ri por último ri melhor aí É Ih, o rapaz ficou, é novo, lavou mesmo? É, agora ficou limpinho Nossa, agora sim ó A curva estava do carniceto rapazada Aí que não ficou ó Agora melhorou bem É muito tempo parado né Top, estava bem sujo mesmo né? Estava bem sujo Então o Cremão vai montar aqui agora e vai dar aquela partilha para nós ver Seu trem vai funcionar legal mesmo E aí Marcha Cremão Liga esse trem para nós ver, você está doido Liga o botão Vai, vai Ehhh Ehhh Agora é a pega em primeira Só está fumando mano, está bom Agora 160 Acabou de fazer um motão Pô, louco, motão igualzinho mano Eita Vai lá Tem combustível? Ih, mas ele dá uma reguladinha nesse cabrador aí? Não, dá de boa, que ele esparou de uma vez Ah Ah, porra Já saiu vazia, vazia, hein, mano Nossa, olha aqui, rapaziada, olha isso Olha isso Pelo menos, pelo menos Mosquito não, né Descer, dar uma volta na rua com ela E hoje eu vou embora com ela, mano Hoje eu vou embora de Mobility Vou gravando tudo pra vocês, cara Ah, mas dá pra pôr o GPS, sim, mano Vou pôr o celular aqui, onde? Ah, vou até arrumar o nosso porto já pôr o celular aqui Hã? É, só não quebrar lá antes Deixa eu ver o que ele pode tirar o negócio Deixa eu ver se tá tirando Demorou, né, vai deixar pra baixo já Partiu o rolê de Mobility agora, hein Vamos tentar ligar esse trem aqui Que é meio embaçado pra ligar, hein Aqui, ó, abri o combustível Rapaz, ligou de primeira, filho Você tá doido? Olha o giro do bagulho, doido Nossa, não vou muito longe não Que eu fico com medo do bagulho E paro no meio do caminho, moço Olha o GPS, sim, rapaziada Vixi, acho que acabou o combustível já Nego Bala e o Creb vai dar um talento ali no bagulho, rapaziada Alguma coisa de errado não tá certo aí Acho que o pogrema aí, o pogrema tá na embreagem Será que a embreagem que é o pogrema aí, Nego Bala? É, rapaziada, vai mexer ali que deu um probleminha na embreagem Ninguém sabe como funciona esse trem aqui Não tem limite aqui, ó Que bagulho tá louco, hein O limite daqui... Não, o limite pra chegar até lá Não, porque não tem... Ele não pode... Isso aí que é o duro, eu não consegui resolver Eu tentei ontem, ó Que bagulho louco, mano Não pode, ela não tem encosto aqui Aí o que segura ela é essa aqui Sabe, esse bagulho aqui, ó Então, vamos supor, eu tô falando assim Rapaz, o que é isso aqui no chão? Será que tu vai encostar a carcaça? O que é isso aqui? Então... Lá dentro encosta Porque aqui pega o mínimo, vamos supor aí Não sei se pode... Vai pôr esse comando aqui? Ele não tem aqui atrás um encosto Pô, Nego Bala, vai pôr esse comando aqui nela? Vai! Vamos fazer assim, Cleber Caraca... Mete a ruela aí pra ver, mano Parece que é o alinhamento com o negócio, ficar certo Espera os caras resolverem aqui, nós já volta pra ver Eu quero andar com esse trem aqui Eu quero andar e o bagulho não tá me deixando andar Agora vai, agora vai, Creber Agora vai Tô filé, então, ó Tá tudo no jeito aqui a mobila Vamos ver aqui que bicho que vai dar Vixe, mas a polícia já passou meu ano ali já, mano Vai dar ruim, hein Tem que acelerar Tem que acelerar um pouquinho? Tá miséria, eu duro de vir lá pra... Ih, tá querendo andar já, mano Cê é louco, tio Vamos dar um rolê de mobila, rapaziada Cê é louco, mano Vamos dar um rolê de mobila, tio Mano, o bagulho é rápido, hein, doido Vamos ligar aqui o... O GPS, rapaziada Olha aí, ó Cê tá doido O rolê de mobila, tio Moleque do céu Os feitos não tá muito bom essa mobila, não, moço Tomara que não me deixe na mão essa mobila, hein, doido Ó, o bagulho empina, doido Ó, ó 80 por hora já, tio Rapaz, linda cidade, hein Linda avenida aqui 80 por hora com a mobila, tio Vamos subir, vamos subir, vamos subir Vamos dar um rolêzinho lá pra... Aqui não pode pegar... Ixi, o bagulho parou, moço Ixi, Maria Acho que o combustível acabou Não, o combustível... Ixi, o bagulho... O bagulho parou aqui, rapaziada Vamos ver Combustível, mano Tava meio fechado, parece, mano Ixi, mano Acho que não tá descendo combustível esse trem, não, mano Ó, parou de ser combustível Essa miséria, ó É, rapazada É bom ver se ocorrer nós aqui A mobilete não quer andar comigo, não Cada hora é um B.O., hein, creme Você tá doido, mano Agora a bicha parou Parece que acabou o combustível, mano Tá, vamos ver, pera aí Miséria mesmo, viu Tô doido pra dar uns 200 por hora Essa mobilete aqui, mas tá difícil Nossa, mano Aí, ó Fica assim, ó Será que entupiu mesmo, garbão? Será que entupiu? Vou subir com ela Deixa eu subir com ela pra ver Aí, ó Aí você vai andando Você tá andando, ela fica fraca E acaba o combustível, mano Parece E o que eu andando com ela Tá normal, né, mano Deu uma volta também Vamos ver de novo Ô, louco, eu cheguei aqui, ó Tá descendo aqui já Olha Tá difícil, rapaziada Tá difícil andar com a mobilete aqui hoje, hein O bagulho tá louco, tio Ela não me quer Ela não quer andar comigo Olha lá, ó Ela anda um pouco e para, mano O bagulho anda um pouco e para Essa miséria É sujeira, mano É sujeira? Quando ela parar, só tirar a mangueira e pôr de novo Não, põe a mão aqui Para poder tirar sujeira do carburador e pôr só nela Demorou Vou me virar então agora Não tá nem parando lento agora, parece, né? É a hora que começar a, tipo, andar com ela Para tirar esse combustível velho Que fica aquela zinabre dentro Aham Fica muito parada, mano Ah, fui, fui Ah, miséria de mobilete, mano Vamos pôr aqui o bagulho aqui, rapaziada Ó, o GPS assim De novo aqui, mano O louco, mano O bagulho veio no grau mesmo, tio Mano, o bagulho veio no grau, doido Para virar para trás, doido para ali, hein Ui, o bagulho, mano Eita, gota Mano, uma triscadinha que eu dou O bagulho já empina, doido, ó Eita, gota serena de mobileta, pôr Vamos lá para outra loja lá, rapaziada Vamos ver se ela chega primeiramente lá na outra loja, né? Nossa, mano, o bagulho é aqui Nossa, vamos ver se não vai parar essa miséria aqui de novo, né, mano? Olha aí, aí tá foda, aí tá foda, né, rapaziada? Que louco, mano Rapaz, tô vivendo no grau gostoso, mano Ele gosta de um biletinho, hein, rapaziada? Virar para trás aqui é doido palito, doido Ah, mano, tô com medo de acelerar tudo ela aqui E ela dá a mim no motor aqui, mano Porque se o bagulho entupir aqui e ela tiver cabelo enrolado Vai dar merda, né, rapaziada? Vai dar merda, hein? Vamos pegar aqui a rodovia aqui E no pantinho de boa aqui, se parar, ninguém passa acima de nós, hein? É louco, porque é empinar aqui, mano 70 e pouco por hora, porque é empinar, doido Ó, pega 100 por hora, 100 por hora Ó, ó, pega 100 por hora Da porra, 100 por hora, hein, moleque Eu tô com medo de judiar, rapaziada Não vou judiar da mobiletinha, mano Não vou judiar dela, não, mano Tô com dó, mano Ô, mobileta, viu? Eita, mobileta, amor É Vamos ver se não vai parar, né, rapaziada Eu vou lá pra outra loja agora, ó Acabar o combustível e ferrou Mano, essa mobileta aqui Eu acho que o bagulho vai dar uns 150 por hora Se acelerar mesmo, rapaziada Porque eu nem tô acelerando direito E o bagulho já deu 100 por hora fácil De reta ali, mano Eu não vou judiar dela, não, rapaziada Eu não vou judiar dessa mobileta, não Vou judiar dela, não Porque tô sentindo que vai dar ruim no motor aqui, hein, mano Se der um entupidinho aqui, né, tá morto Olha o grau do bagulho, tio A moça quer empinar, mano O bagulhozinho quer empinar, tio Oita porra Cadê os seus freios? Tá bom pra caralho Tá bom, que ruim os freios Nossa, que da hora, mano Rolê de mobileta, ó Nossa, se eu não rolar aqui mesmo E vem, mano Eita, lasqueta, anda 80 por hora De boa, mano, ó Ó, minha mão, ó, minha mão Ó, cabo sobrando 80 por hora, doido Ó, o que que tá vocês... Olha lá, entra sujeira, ó Ó, tá entrando sujeira no bagulho, mano Do tanque aqui, eu acho, mano Nossa, aí não dá, mano Aí não dá pra dar um top speed, rapaziada Eu já queria dar logo um top speed agora já, mas... Vai ter que ser pra próximo vídeo, mano Senão... Mas vai estragar a mobileta, filho Vamos curtir o rolê de mobileta, então De boa, na maciota 100 por hora ali, só... Nossa, eu não encontro nem uma motinha pra dar umas aceleradas aqui agora Na minha cidade, uma motinha, mano A 160, a 150 Pra dar uma briga com a mobileta aqui Cadê agora? Nossa, eu tô toda hora no pé aqui querendo reduzir, mano O bagulho, mano Você tá doido? Moleque, ótimo... Ai, caraca, o cabra mora Cabra mora, não tem freio, mano Nossa, o freio tá ruim demais A porra, o rapaz virou pra trás agora Dá um medo, mano O bagulho vem, mano Se ramelar, vira, rapaziada Ramelou, vira pra trás, mano Ramelou, vira pra trás, tio Você tá doido? Nossa, moleque Que bagulho doido Mano, a subidona aqui, o bagulho tem força pra subir Suave, mano Olha aí, tá louco doido Tá mais lançado que a 160 pra andar? Nossa, o pedãozinho é fino aqui, mano Rapaz, parece que tá andando em cima de um pedregulho aqui O bagulho do... Nossa, isso Eita miséria Eita moda, vai rolar o cabra nessa marreca aqui agora Nossa, meu Deus do céu Com freio, freio a moto Freio a moto Nossa, quase virou pra trás agora Agora quase virou mesmo, hein Nossa, tem que tá ligeiro aqui, mano Senão... Senão nós caem do bagulho Nossa, senhora Eita buraco, ó Ó, ó o grau, ó o grau, ó Dá medo, mano, de mandar a mão, mano O bagulho vem de uma vez, mano E o freio tá ruim, mano Se o bagulho vim, já era, filho Vai, vai, fica a ponta pra trás Não tem freio pra segurar? Não tem freio pra segurar? Não tem freio pra segurar Ah, porra, mano Eita, dois Uhul Aham Rapaziada, vocês viram aí O bagulho não tá daquele modelo pra acelerar não, Cleber Porque tá meio que entupindo o carburamento ali Precisa limpar o tanque Pô, mas cem por hora deu uma vicinalzinha aqui, filho E na pauta loja Pô, cem por hora, rapaz Eu tava meio cabinho Se enrolar mesmo, eu falava pra você com o bagulho Acho que belice com uns 160 por hora Uma hora que você quiser depois Numa baixada mesmo A gente pegar, limpar o tanque Que fica aquela zinabre do álcool, né? Tira tudo, combustível, limpar com gasolina e tal Dá um talento aí, limpa o carburo de novo Já era Aí eu acho que vai dar, hein? Será que tem alguma mobilete no YouTube Dando, tipo, mais de 150 por hora? Ah, eu não vi não Deve ter, né? Eu não vi não Que eu não tô com o bagulho Pai do céu, mas Ô, bagulho é forte, hein? Você passa nos remendos assim Você manda a mão Então, tinha que arrumar um pé traseiro, Rick Pra poder manobrar, né? Nossa, não dá não, mano Não, sem vir tem que pôr o pé no chão Meteu um freadisco, mano Tem que pôr um freadisco aqui mesmo, rapaziada A motinha ficou top mesmo Ah, tem que acertar o coletor ali, né? Que tá provisório do coletor A motinha falou que você vai fazer outro motor É, tem outro motor lá, né? Esse aqui é só pra brincar, mas tem outro motor mais forte Que logo, logo Logo, logo tá por vir, rapaziada Então, esse foi o vídeo A câmera ia voltar gravando Mas acabou a bateria da câmera, mano Não dura nada Essa bateria já tá viciada, já Então, esse foi o vídeo Deixa o like, se inscreve no canal E top speed aí Próximo vídeo aí Vamos tentar dar um 150 por hora nessa trem Ah, faz 150, eu não sei não Tem outro motor mesmo? Se furar o pistão, nós já põe outro motor já logo De 130 ou 140 é perigoso Rapaz, 100 por hora já deu de reta ali Naqueles remendeiros ali já Nem cabo 160 por hora, 150 na mobila, hein, mano Pensou? Rapaz Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau